Música Estamos de volta. O encontro de produtores de grãos em Lavras trouxe conhecimento técnico e prático para melhorar a produtividade no campo. Mais de 200 produtores de grãos de todo o estado estiveram no centro de convenções da Universidade Federal de Lavras para participar do encontro sobre sistemas de produção de grãos. Um evento organizado pelo GEMAP, Grupo de Pesquisa em Manejo e Produção, em parceria com a REAGRO. A produção de grãos na região tem crescido muito. A região sul de Minas tem virado referência na produção de soja, de milho, de trigo, devido às altas produtividades que têm sido alcançadas. Normalmente, os nossos produtores daqui saiam em busca de informações em outras regiões do país. Aí nós entendemos que é importante aqui a Universidade Federal de Lavras, tão próxima aqui dos produtores daqui da região, criar um fórum. Um fórum de discussão para a gente poder discutir os principais problemas da região, né? A gente focar realmente nas questões aqui regionais. Acho que a principal novidade é a gente ter um evento em Lavras, um evento no sul de Minas, representando essa região e o campo das vertentes, de fomento a novos projetos dos produtores de grãos, de fomento a aumento da rentabilidade desses produtores, de aquisição de novas tecnologias e, principalmente, de discussões que vêm para agregar no resultado econômico desses produtores que estão aqui inseridos. A Minasul também esteve presente e apoiando o evento. A Minasul, uma cooperativa que agora também está trabalhando com cereais, informação técnica, novidades, isso daí todo ano tem alguma novidade para nós posicionarmos, nossos produtores, nossos cooperados. Então, com isso, com certeza, a gente vai trazer uma novidade em relação aos investimentos que o produtor faz durante todo o ano. Vão fazer duas safras, vão fazer três safras. Essa terceira safra, vão fazer consorciado, principalmente, como vai falar agora à tarde, colocando a braquiária junto com o milho para depois colocar um pecuário de corte em cima. Então, assim, no posicionamento em relação à substituição do trigo, isso daí interfere muito nesse posicionamento. O que ele tem que fazer com essa pecuária de corte para ela trazer rentabilidade também para ele no final. Então, com isso, é aproveitar melhor toda a área que ele tem durante todo o ciclo produtivo que a gente tem capacidade de fazer na região. Junto da cooperativa, empresas parceiras interessadas em oferecer o que há de melhor aos produtores também participaram. Para nós é muito importante participar nesse evento junto com a Minasul, porque faz parte da nossa visão trazer para o produtor rentabilidade, sustentabilidade e produtividade. E é isso que o REAGRO, junto com o GEMAP, está trazendo nesse evento, numa universidade tão renomada como a UFLA, inovação, tecnologia, que é o que o produtor hoje está buscando. A região está em plena expansão na produção de grãos e nós trabalhamos diretamente com produtos que atendem essas culturas. Junto com a Minasul, a gente pode fazer a distribuição aos cooperados e atendê-los da melhor forma possível, auxiliando na produtividade, na rentabilidade das culturas, que na região está sendo tão importante para nós da empresa. Durante os dois dias de evento, os participantes puderam conhecer melhor as empresas que aqui estão e seus produtos nos estandes e também puderam participar de palestras, sempre voltadas a temas ligados ao manejo consciente. Elas aconteceram aqui no auditório. Os temas foram variados, como por exemplo, fortalecimento do solo e rotação de culturas. Felizmente, nós estamos hoje com aproximadamente uns 200 produtores que são referentes na região e a gente quer criar um evento realmente todo ano, um evento anual. Esperamos que tenha esse evento aqui anualmente para discutir coisas regionais, para buscar aumentar a produtividade cada vez mais desses produtores de forma sustentável. Com a grande presença de produtores, estudantes, pesquisadores e empresas do ramo da produção de grãos, o evento cumpriu com aquilo que se era esperado, levando aos participantes ainda mais conhecimento técnico e prático sobre os ganhos de produtividade. A gente vem pensando muito em qual é o papel dos difusores do agronegócio no Brasil todo. A gente vem enfrentando aí na mídia diversas opiniões contrárias ao agronegócio e o nosso objetivo é mostrar que o agro não é contra o desenvolvimento. O agro é a favor. Tudo que a gente faz, a gente está pensando em desenvolver e melhorar a economia e a saúde das pessoas no Brasil. Então, o movimento Sou Agro Fortaleça o Brasil vem trazendo um pouco disso. O agro não é ruim, o agro vem para somar, o agro vem para ajudar. Essa é a nossa bandeira, é isso que nós queremos que a população saiba, que o agro está a favor da população brasileira.